Seguinte, moçada, esse ano eu não tive ideia de instituto de incêndio, não rolou. Mas, é importante que vocês venham para a CIPAT, vocês sabem disso. Vocês sabem que é uma coisa importante essa prevenção de acidentes, a gente tem que estar sempre atento, não só no trabalho, mas fora do trabalho também, em casa. Como é que a gente trabalha em cima disso? Como é que a gente se prepara para eventualidades? A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, mas vai acontecer um dia e a gente tem que estar preparado. Então, a gente tem a CIPAT acontecendo aqui, do dia 28 de agosto, dia 1 de setembro, está escrito para vocês não esquecerem, já vesti a camisa e a questão é, tanto faz, né? E a questão é o seguinte, vocês vão vir aqui conversar com a gente, vai ter descarte de medicamentos, é bom trazer os medicamentos de casa, aprender como é que funciona. Vai conversar com o psiquiatra para entender alguns problemas trabalhistas e não trabalhistas. Vai ver a questão do medismo preventivo e alergia inspiratória, já estou me sentindo meio mal. Primeiros socorros, isso é muito importante, a gente sempre está sujeito a ter problemas de primeiros socorros. Um personal falando sobre corrida, tem muita gente aqui no César fazendo corrida, ciclismo, etc. Vamos lá, pergunte a ele o que é que você deve fazer, não deve fazer, preparações, precisa fazer alongamento antes, depois, o que é que você vai fazer, né? Nutricionista a gente sempre tem, é sempre uma coisa muito importante. Vai ter umas aulas legais de top dance, aula de yoga também. Vamos trabalhar um pouco em cima de DST e AIDS e outras coisas. Eu espero vocês lá, vai ser legal. Venham mais uma vez para esse party. Obrigado. Obrigado.